E hoje estou aqui para trazer Morena Rosa Não esquece de deixar aquele dedo no like Te inscreve aqui no meu canal E vamos que vamos dele gaita Olha o canto da Morena Rosa Revocada, beruja e vagão Machucando a madeira, sua madeira bombando o chão A menunda do rancho gosteiro O rancho gosteiro A meia costeiro O rancho gosteiro A meia costeiro O gai-deiro entornado, forado, teclado, bombeado, caema O gai-deiro entornado, forado, teclado, bombeado, caema A mozula da Morena Rosa Apesar de gaviona, escuta a cordeona e começa a suspear Mas olha o tranto da mora da roça, revocada a quirúrgica atona Mas julgando a bandeira, sua bandeira, bombiando o chão Apesar de gaviona, escuta a cordeona e começa a suspear Felicidade, amor e na rosa, uma cheia de felicidade Quanto mais sarandeia o corpo, se eleia de tanta vontade Quanto mais sarandeia o corpo, se eleia de tanta vontade Quando a morena rosa, revocada, derrugem da ponte Olha o trânsito da morena rosa, revocada, derrugem da ponte Ajudando a bandeira azul, a bandeira mordendo o chão Ajudando a bandeira azul, a bandeira mordendo o chão A senhora Ajudando a bandeira azul, a bandeira azul, a bandeira azul